Será que com a aprovação da nova lei orgânica das polícias e bombeiros militares, para quem quiser ser policial ou bombeiro, vai se exigir o nível superior? Calma lá, eu vou explicar os detalhes desse ponto. Mas antes, você já sabe, eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dancas e você está no Segurança e Defesa TV, um canal que reúne agentes de segurança para falar de política de segurança pública, um canal aberto para todos, todos os agentes, todos os policiais e pessoas interessadas. Cara, tem uma pergunta que está bombando no meu WhatsApp e aqui mesmo na rede do YouTube. A pergunta versa sobre a necessidade de nível superior para ser policial ou para ser bombeiro militar. Então, a lei orgânica traz, né? Será que a lei orgânica traz essa exigência para ingressar à polícia militar, ao bombeiro militar? Precisa ter nível superior? A gente não pode responder o que a gente acha, nós temos que entender a lei. A gente tem que conversar com os oficiais que já estão no alto comando das carreiras policiais e dos bombeiros, para entender o texto trazido pelo deputado federal Capitão Augusto, que está em fase de sanção presidencial e esse é um ponto que deve passar tranquilamente. Vamos entender o que diz na lei. Lá no artigo 13 da lei orgânica da polícia e do bombeiro militar, nós temos assim. Artigo 13 diz, são condições básicas para ingressos das polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do previsto na lei do ente federado. Nós temos inciso 9, comprovar na data de admissão, de incorporação ou de formatura, o grau de escolaridade superior nos termos do artigo 15 desta lei e da legislação do ente federado. O que a gente está vendo aqui? A necessidade de ter nível superior, sim, na execução das tarefas como policial militar e como bombeiro militar. Não necessariamente o concurso vai exigir que você tenha nível superior como requisito para ingressar a carreira policial. Pode ser que o ente federado, pode ser que a instituição, a polícia ou bombeiro forneçam nível superior. Isso aí é muito fácil desprender da leitura do artigo e do inciso. Veja bem, mais uma vez, no artigo 13 diz, são condições básicas para ingresso nas polícias e nos bombeiros militares. Comprovar na data de admissão, que é a matrícula, data de incorporação ou de formatura, quando você se forma, o grau de escolaridade superior. Deixa eu mostrar para você como isso pode ser entendido de uma maneira mais fácil. Olha só, então a pergunta é, exige-se níveis superior para ser policial ou bombeiro militar? Sim, essa é a resposta. Se exige sim. Mas essa opção da exigência ao prestar concurso e apresentar o requisito ou ter o requisito na formatura, é do ente federado, é da instituição policial ou da instituição bombeiro militar, que pode fornecer, durante o curso, a formação respectiva em nível superior. Vou dar dois exemplos para ficar bem claro. Na brigada militar, para ser oficial, exige-se o nível superior como requisito para você tomar posse ao cargo. Já aqui em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, e para quem não lembra, a brigada militar, a gente está falando do Rio Grande do Sul, tá? E aqui a Polícia Militar de São Paulo fornece o nível superior para quem faz a PMBB. Para quem não sabe o que é a PMBB, é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A academia onde eu me formei em nível superior no CFO, no curso de formação de oficiais, bacharel em segurança pública. E por meio, para você entender mais ainda, por meio do curso de formação de oficiais, do bacharelado em segurança pública, eu ainda continuei meus estudos na área de direito, eliminando diversas disciplinas, também na área de administração de sistemas, onde eu eliminei outras disciplinas, inclusive na minha faculdade de psicologia, onde existiam direitos humanos, algumas outras disciplinas, que eu aproveitei da própria Academia do Barro Branco. Então, não há dúvida que, para ser policial, para ser bombeiro, com a entrada da nova lei orgânica das polícias e dos bombeiros militares, vai se exigir que o profissional militar estadual tenha, sim, nível superior. Podendo o ente, a instituição, exigir esse nível superior antes da entrada, como requisito para tomar posse do cargo, ou o próprio ente, a própria instituição, como ocorre em São Paulo, fornecer o nível superior. Gente, para finalizar esse vídeo, por que eu estou falando isso? Eu sou aqui de São Paulo, sou policial da reserva aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos a Escola Superior de Soldado, que fornece nível superior para quem entra com ensino médio. Nós temos o curso de formação de sargentos. A Escola Superior de Sargentos, vamos colocar de uma maneira mais técnica, que também fornece o nível superior de tecnólogo. Nós temos também aqui o Barro Branco, que fornece o nível superior para quem já é praça, e acende a carreira do oficialato pelo Chacal, pelo Cesta PM, nível superior, e o curso que eu fiz de 4 anos da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, o CFO, para ser bacharel em segurança pública. Ficou claro? Ficou explicado? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. E diz pra mim, como que é no seu estado? O seu estado já exige nível superior? Ou o seu estado, você policial que está me assistindo, você bombeiro que está me assistindo, forma o candidato em nível superior? Coloca nos comentários, isso é muito legal, a turma interage bastante. Chegou até o final do vídeo, não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ativa o sininho, isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube, como um dos únicos canais que traz toda uma comunidade da área de segurança pública. Vou deixar esses dois vídeos, um deles faz sentido, clica neles porque isso vai nos ajudar bastante, e aqui no centro deixa o botão de inscrição ao canal. Se inscreva, ativa o sininho, até o próximo vídeo e valeu.